Estimular o acesso de meninas à tecnologia, à criatividade e ao empreendedorismo. Estes são alguns objetivos do Technovation Girls, que vamos conhecer no programa de hoje. Acompanhamos as apresentações das garotas durante uma competição global. O ponto org está começando. O Technovation desperta interesse nas áreas da ciência e da tecnologia. O projeto capacita meninas de 10 a 18 anos a criarem soluções tecnológicas para problemas enfrentados nas suas comunidades e que estejam alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por meio do programa, elas projetam aplicativos para celular e desenvolvem um plano de negócios para lançá-los no mercado. Este grupo criou um aplicativo de educação financeira, o CatBank. Uma das justificativas é uma pesquisa onde 47% dos jovens afirmaram não saber organizar e lidar com dinheiro. Eu e meu grupo tinham muita dificuldade com as finanças. Nós percebemos que os aplicativos de banco não eram feitos para nós, jovens, para pessoas que não sabem como começar. E por isso o CatBank foi criado, pensando na nova geração. Então, no começo eu nunca imaginei na área da tecnologia, afinal. Mas após participar desse projeto maravilhoso, percebi que é muito legal. É muito divertido, ainda mais a parte dos negócios do marketing que eu faço parte. Eu aprendi bastante coisa, tipo, não sabia nada sobre programação. Aí aprendi, foi bem difícil no começo, mas agora está bem mais fácil. Estas outras participantes desenvolveram uma ferramenta para melhorar a comunicação dentro da escola. E assim nasceu o Student Connect. Nosso aplicativo vai fornecer para o usuário uma plataforma onde ele pode reclamar... Reclamar não, como eu posso dizer? Ele pode deixar o comentário dele sobre certa área da escola dele que está com uma infraestrutura ruim. Por exemplo, na minha escola está com uma alimentação ruim ou não está tendo a limpeza certa na área da cozinha. Então, eu vou no aplicativo, eu seleciono a área da limpeza da cozinha e lá eu reclamo o meu ponto de vista do que eu gostaria de melhorar ou pode dar uma ideia de como eu gostaria de melhorar aquilo. Eu gostei muito da experiência. Eu participei só do workshop do ano passado. Foi, assim, muito bom. Eu me senti muito acolhida aqui no TEC. A convivência com as alunas e com as mentoras e embaixadoras, com toda a equipe, foi muito bom. Elas me acolheram muito, com todas as dúvidas, com todas as dificuldades e tal, foi muito bom. Eu acho que a tecnologia abre muitas portas para determinadas profissões ou coisas que tu gosta, sabe? É muito difícil tu entrar na tecnologia e não ter algo que tu se identifique ou coisas do tipo. Então, eu acho que ela é uma coisa mais ampla, mais aberta. E a gente está na geração da tecnologia, então é tudo muito mais fácil. As pessoas procuram muita gente que trabalha com esse tipo de coisa. Então, eu acho que a tecnologia abre muitas portas. É algo muito bom de tu conseguir se envolver. E são coisas que tu consegue voltar atrás. Não conseguiu pesquisa, YouTube, cursos de graça. Então, é muito mais fácil, sabe? De tu se inteirar e conseguir se desenvolver melhor. Depois da apresentação dos cartazes para os jurados, As participantes têm que encarar a apresentação no palco para quem está no evento. É impressionante como o que elas fizeram nesse pouco tempo. Aprenderam desde prototipação, desenvolvimento dos aplicativos, através da plataforma que eles disponibilizam. Então, tiveram muitas ideias inovadoras e que também juntavam já ideias conhecidas com diferenciais do mercado. E elas explicaram muito bem todos esses detalhes e ficou muito impressionante. Eu sempre fui muito incentivadora de mais mulheres na área de tecnologia. Somos ainda... Temos ainda uma disparidade, né? Mas esse tipo de projeto oportuniza que elas possam entrar no mercado de trabalho mais facilmente. E eu vim de projetos sociais, né? Trabalhei com projetos sociais. E sei quanto isso me ajudou a entrar nessa carreira, né? Então, é muito gratificante estar aqui também podendo auxiliar elas. O evento aconteceu na sede da empresa RD, parceira da iniciativa. O mercado está aquecendo para ter ideia. Quando eu comecei, eu estudei com três mulheres apenas na faculdade. E é muito gratificante ver essa evolução, essas perspectivas. Aqui na RD, por exemplo, a gente tem já 30% da área de tecnologia são mulheres. E 35% são lideranças. Nesse ano, a gente ganhou também o Great Place to Work para mulheres, né? Um lugar muito bom para mulheres trabalhar do porte que a gente tem. Então, é animador ver esse futuro aí. A participação de familiares também é importante para integrar e apoiar as jovens empreendedoras e futuras lideranças femininas. Uma oportunidade única que elas estão tendo de estar participando do projeto. Espero ter novos projetos para elas continuarem participando. É uma coisa que está sendo legal porque não está interferindo na escola. É um sábado, todos os sábados. Então, está bem tranquilo. Elas podem estudar normal, durante a semana, o conteúdo da escola. E aos sábados, fazer o... vir para o projeto. No início, na verdade, eu fiquei já feliz porque foi um convite de uma amiga de escola. Elas têm a mesma idade. E a minha filha era muito reclusa, muito quarto. Quarto e rede social. E essa menina amiga, ela não. Pelo contrário, ela é muito ativa e está puxando essa minha filha para isso, para as oportunidades. Eu fico muito feliz com isso. E com esse trabalho, eu digo como trabalho, essa experiência dela ali, ela está se soltando cada vez mais. Muito legal. Geralmente, eu ficava no quarto lá, quietinha, na dela, estudando. Não, agora ela está na sala, está conversando. O celular do lado. Não está mais aqui, né? A Sara foi aluna do Tecnovation em 2020 e agora, nessa edição, volta como mentora, né, Sara? Vamos contar um pouquinho dessa história. Como é que você descobriu o Tecnovation? Como é que você entrou nesse mundo aí de tecnologia? Foi através de uma amiga da nossa família, a Cláudia, que me apresentou o Tecnovation, me colocou no grupo e também colocou minhas irmãs. E eu lembro que eu participei na temporada que foi online, né, por conta da pandemia. E ali, eu comecei a ter um gosto pelas meninas, pelo projeto de como elas estavam abordando os conteúdos, as palestrantes. Foi um período, assim, que eu gostei bastante de participar. Me mostrou as possibilidades da tecnologia para nós, né? Meninas que moramos na comunidade, que é um algo, assim, que não é tão visto para a gente, assim, que é uma realidade muito distinta do que a gente vive na comunidade. Também não é abordado muito nas escolas. Então, eu gostei bastante, assim, de ver várias meninas participando, assim, incluindo várias coisas bem legais, assim. Eu gostei bastante. Até então, essa área de tecnologia, de aplicativos, parecia, assim, uma realidade bem distante da sua. E um projeto como esse aproximou e foi amor à primeira vista. Sim, meu Deus, eu amei, assim, participar. Teve várias palestrantes, assim, vários conteúdos muito interessantes que eu nunca tinha visto, assim, nunca tinha ouvido falar. Ampliou muito, assim, a minha mente, assim, para a gente conhecer, saber que a gente pode, assim, chegar lá, ter acesso a essa estrutura, ter acesso à tecnologia, que é algo que não é tão, assim, da minha realidade, né? Que a gente pensa, ah, se a pessoa vai seguir carreira de tecnologia, precisa de computador, precisa de tudo isso. Eu fiquei, meu Deus. Então, assim, eu gostei bastante. Meu Deus, ampliou muito a minha vida, assim, e eu quero levar isso para toda a minha família, para todo mundo que eu conheço. Isso ampliou ao ponto de escolher, cursar engenharia eletrônica. Como é que foi essa decisão? Eu lembro que eu participei do Minatec também, que também eles têm uma junção com o Tecnovation. E teve várias palestrantes de várias engenharias, engenharia elétrica, mecânica. E eu lembro, assim, que eu fiquei encantada de ver elas lá falando do trabalho delas, falando do que elas fazem, da formação delas. Porque eu pensei, assim, ah, engenharia deve ser só para homem, deve ser só para essas pessoas, assim, que têm grana, sabe? E quando elas falaram, assim, que é para todo mundo, e a gente conheceu também os laboratórios da UFSC, a gente viu elas trabalhando. Então, aquilo, meu Deus, me falou, meu pai do céu, fiquei, assim, apaixonada vendo elas botar a mão na massa. E, então, assim, eu fiquei encantada. Daí, eu estava no terceiro ano, prestei o vestibular, o Enem. E eu, assim, eu ia prestar enfermagem, daí depois que eu participei do Minatec, mudou tudo, assim, porque eu também gosto muito de ir trabalhar com criança, assim, eu gosto muito da área da saúde. Então, quando eu vi, né, que eu tinha possibilidade de fazer, então eu botei lá, engenharia eletrônica. Então, assim, eu passei, eu fiquei super feliz, assim. E como é que está sendo a experiência de cursar? Está sendo, assim, muito, um pouco desafiador, assim, a minha mãe está super feliz, né, porque é a primeira filha dela graduada, assim. E eu estou gostando bastante, assim, ver, às vezes na minha sala tem pouca menina, mas, assim, ver que eu cheguei ali, mostrar que eu posso, que eu tenho capacidade, me deixou super feliz, assim. Então, está sendo bem gostoso de fazer. Você acaba sendo exemplo, né, dentro da faculdade, você também acaba sendo uma história inspiradora para outras meninas que querem seguir, que querem ver que é possível esse mercado de tecnologia. Tanto que você voltou, né, você hoje é mentora do Tecnovation. Por que essa decisão de voltar? É, eu tomei essa decisão, assim, porque eu gosto muito do Tecnovation. Tem várias, eu tenho, tipo, muito agradecimento, assim, gratidão por ter participado desse projeto. E eu vi, assim, que eu queria inspirar outras meninas também, ser mentora dela, ajudar elas, falar para elas que elas podem, assim, seguir carreiras de engenharia. Também falei um pouco do Minatec, puxei um pouco, é, assim, bem puxa saco. E eu gosto, assim, sabe, de lidar com as pessoas. Sempre gostei, assim, de trabalhar muito com o público. Eu sempre gostei muito de ajudar. A minha mãe, ela também trabalha nessas coisas sociais. A gente ajuda várias coisas lá da comunidade. Eu sempre gostei de ajudar, sempre gostei, assim, de saber as histórias das pessoas, de poder ajudá-las de alguma forma. Esta foi a oitava edição do Tecnovation Girls em Florianópolis. Essa temporada teve recorde de inscrições. Sucesso, né, Júlia? Sim, nós tivemos mais de 100 meninas inscritas no nosso formulário, mas temos atualmente 60 meninas ativas durante o programa. Então, isso é um número recorde, sendo que nas temporadas anteriores nós tínhamos um número de, em média, de 30 a 40 meninas. Como é que a organização de um evento global como esse, Etapa Florianópolis, como é que as meninas chegam até vocês? Então, na verdade, o processo, ele é bem mais longo do que nós mostramos. A temporada acontece em três meses, mas a organização do projeto é o ano inteiro. No início do ano, nós vamos nas escolas públicas, fazemos essa chamada para as meninas que se encaixam na nossa categoria, mostrando para elas possibilidades que o Tec pode proporcionar. E aí, depois que fazemos essa chamada, elas se inscrevem, acabam chamando outras meninas e isso acaba fazendo uma rede de conexão muito grande. Então, depois que nós temos esse número de alunas confirmadas, nós montamos um cronograma de workshops. Essa temporada, nós tivemos seis workshops ao todo, com diversas pessoas diferentes, de setores diferentes. Tivemos workshop de programação, que fui eu que aventurei, tivemos workshop de ideação, tivemos workshop de design, pitch, plano de negócios. Então, a gente prepara elas desde o início da temporada para conseguir chegar aqui hoje nesse evento maravilhoso e poder apresentar o pitch. Júlia, a maioria chega sem saber nada e durante esse processo sai já com uma linha muito forte, assim, né? Pelo menos com ideia se é esse caminho que eu quero seguir, para onde que eu vou. Eu acho que é muito interessante no sentido de mostrar um caminho, né? Nessa área. Sim, as meninas, elas vêm aqui para o TEC sem noção do futuro e sem entender como funciona esse setor de tecnologia, mas com a ajuda dos workshops e das mentorias, porque cada equipe tem uma equipe de mentoras de cada setor que auxilia durante a temporada. Então, isso vai criando oportunidade para as meninas conhecerem as novas áreas, né? No caso, não necessariamente que elas precisam entrar num setor que nós estamos apresentando, mas só o fato de nós mostrarmos que existem muitas possibilidades no ramo de tecnologia já atinge o nosso significado. A sua história com tecnologia começou como esse envolvimento? Então, na verdade, a minha história é um pouco longa. Eu fui aluna do TEC Innovation em 2017. Eu conheci o TEC através de uma ida da embaixadora na escola pública. Me interessei, me inscrevi e fui adiante, né? Participei da temporada inteira. Na final da temporada, ganhei. Tenho como prêmio. Foi uma bolsa de estudos de programação de um parceiro nosso. E foi através dessa bolsa de estudos que eu me encontrei. Eu vi que essa área realmente era possível para mim de uma menina que não tinha noção de nada e noção do futuro. E eu comecei a gostar e fui me dedicando cada vez mais e consegui seguir nessa área. Atualmente, eu trabalho como desenvolvedora front-end e tenho um técnico nesse mesmo setor. Hoje conhecemos o TEC Innovation Girls. Através do conhecimento, empreendedorismo e estímulo à liderança, mostra que a programação é uma ferramenta de grande impacto, geradora de soluções e oportunidades. No Brasil, desde 2014, mais de 7.300 meninas, entre 8 e 18 anos, participaram do projeto com apoio de mais de 3 mil pessoas mentoras voluntárias. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.